Enio Escoef ainda guarda na memória o momento da infeliz abordagem. O artista plástico tomava um chá no shopping party Gienópolis, acompanhado do filho de 7 anos, que é negro, quando uma segurança do local se aproximou. Ela pergunta, muito delicadamente, de uma forma muito cortês, se aquela criança que está na minha frente está me incomodando. Por que uma criança, meu filho bem arrumado, me estava molestando? Ela disse assim, não, mas é que nós temos ordens de não deixarmos crianças pedintes entrarem e vendo. A minha criança, eu digo, quer dizer, o que você está vendo não é o uniforme, você está vendo a pele do meu filho. Para piorar as coisas, a segurança, que também é negra, disse a Enio, que tem uma orientação da administração do shopping para expulsar dos corredores de lojas, mendigos, pedintes e moradores de rua. A primeira vítima seria ela. E isso, inclusive, me demoveu de denunciá-la. Porque se eu fizesse isso, eu sabia que ela é que seria a culpada. Porque os patrões dela não diriam, ah, não, isso é uma política nossa. Depois do ato de racismo, a segurança pediu desculpas e se afastou. Datena, o Enio, que costuma frequentar o shopping, resolveu procurar as redes sociais porque, além de se sentir constrangido com a abordagem da segurança, disse que esta não é a primeira vez que tem conhecimento de uma cena de racismo neste mesmo local. A história é de um casal inglês, de negros, ingleses, que foram visitar uma amiga da minha companheira. Foram constrangidos o tempo inteiro por dois seguranças que o seguiram. O artista plástico promete entrar com uma ação contra o shopping em Genópolis. E hoje foi convidado por um promotor do Ministério Público para narrar o triste episódio. Só em dois dias de exposição na internet, a denúncia de Enio teve 78 mil visualizações. As pessoas perderam a vergonha. Perderam a vergonha de serem racistas, perderam a vergonha de serem xenófobas, perderam as pessoas de serem homofóbicas. Eles perderam toda a vergonha.